Evitando calotes, meu nome é Marlos, sou motorista Uber e eu já vi algumas... Não, não lembrou... Evitando calotes, meu nome é Marlos, sou motorista Uber e infelizmente, outro dia eu como passageiro estava utilizando o Uber, eu acabei dando calote no motorista, foi sem querer, deixa eu explicar a história. Eu que ia até o Poupa Tempo, lá da Serra, aqui em São Paulo, tirar o atestado de antecedentes e tudo mais e aí eu chamei um Uber para me levar até lá, né? Aí beleza, eu chamei o Uber, chegou, o motorista me reconheceu e aí continuamos conversando até chegar lá. Chegando lá, estava difícil de estacionar e de parar para eu descer, ele conseguiu dar uma encostadinha, eu pulei do carro e fui lá fazer o que eu tinha que fazer, certo? Peguei meu atestado, na volta para casa chamei novamente um outro Uber. Novamente o motorista veio, entrei no carro, o motorista me reconheceu, a gente foi trocando uma ideia legal. Chegando lá na minha casa, o motorista, ao encerrar a viagem, apareceu a telinha verde. E aí, quando apareceu a telinha verde, eu imediatamente pensei, puxa vida, o outro motorista, eu saí antes dele encerrar a corrida e devia estar no pagamento em dinheiro também, isso me despertou na hora, assim, né? Aí eu já fiquei preocupadíssimo, né? Com o outro motorista. Aí beleza, com aquele motorista que eu tinha me trazido de volta para casa, eu acertei o dinheiro com ele e tudo mais. E aí a primeira coisa que me veio na cabeça é, eu preciso entrar em contato com aquele outro motorista para eu poder pagar para ele. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no aplicativo do passageiro, encontrei a viagem e aí tem uma observação lá que diz assim, esqueci o item no veículo. Aí eu escolhi essa opção e aí a Uber pede o meu número de telefone para entrar em contato, né? E aí, na mesma hora que eu coloquei meu número de telefone, ela pegou e faz uma ligação pela central deles, né? Eles fazem uma ligação para o motorista e fazem uma ligação para mim. E aí já recebi uma ligação e pude falar com o motorista. Aí eu me identifiquei e falei, ô, aqui é o Mala, eu peguei uma corrida com você, acho que o pagamento era em dinheiro, acabou que eu saí rápido do carro e não deu tempo para pagar. Ele, isso, foi verdade, só vi depois, quando você saiu, que eu fui encerrar a corrida, que eu vi que a corrida era em dinheiro. Aí eu disse para ele, né, eu estou te ligando para poder saber qual é a tua conta bancária para eu te depositar agora mesmo. Aí ele me passou, me mandou, passei o meu WhatsApp, ele me mandou uma foto do cartão dele, aí imediatamente eu fiz um depósito lá no meu computador, eu fiz um depósito na conta dele. Portanto, você que é passageiro e está assistindo esse vídeo, se você chamou um pagamento em dinheiro, né, não esqueça que você chamou o pagamento em dinheiro e não esqueça de pagar para o motorista. No meu caso, não foi que eu esqueci, foi que no dia anterior eu estava mexendo lá nas formas de pagamento, estava cadastrando outra forma de pagamento lá, que era o Paypal e tal, e aí eu acho que eu acabei sem querer deixando na opção de dinheiro. E aí quando eu chamou, eu não vi lá que estava em dinheiro e aí causou toda a confusão. Então você, passageiro, que por acaso não tiver dinheiro para pagar um pagamento em dinheiro, deposita na mesma hora, por favor, o valor das corridas para os motoristas. Um outro ponto interessante de dica para o passageiro é a opção de pagamento em dinheiro não significa cartão de débito, tá certo? Muita gente acha que chamando no dinheiro pode pagar no débito dentro do carro. A grande maioria dos motoristas não tem maquininha de débito dentro do carro. Tem alguns que tem, mas são poucos. Então não chame o pagamento em dinheiro achando que vai ter um pagamento, achando que vai ter uma maquininha dentro do carro para fazer pagamento em débito. Não vai ter não, muito difícil ter. Agora, você que é motorista, eu vou te passar algumas técnicas que eu tenho utilizado para não tomar calote de passageiro. A primeira coisa que eu tenho feito é, sempre que eu inicio a corrida, eu vejo se o pagamento é em dinheiro ou não. Por mais que não apareça nada ali, eu sempre pergunto para o passageiro. A corrida é em cartão ou é em dinheiro? Normalmente o passageiro vai responder de boa, é cartão, é em dinheiro e tal. Quando o passageiro confirma que o pagamento é em dinheiro, eu faço uma segunda pergunta. Eu pergunto assim para o passageiro. Ah, quanto que deu no aplicativo que vai ser a viagem? Aí o passageiro responde, 10, 15, 20, sei lá, fala um valor lá. E aí eu venho com uma outra pergunta. Eu digo assim, para facilitar na hora do desembarque, podemos acertar o valor agora? Que daí eu posso dar o troco para você aqui no sinal mesmo. E aí na hora do desembarque você sai. O preço é fixo mesmo? Isso vale falar para as cidades que têm preço fixo, tá gente? O preço é fixo mesmo? Não vai mudar? Então, já acertamos agora e na hora do desembarque você sai. Pessoal, isso ajuda muito você evitar aqueles passageiros realmente mal intencionados que não querem pagar. Porque você traz um problema que poderia acontecer lá no final da corrida, você traz para o início da corrida. Aí se o cara estava mal intencionado, nesse momento ele já não vai ter que ter má intenção. Ele vai ter que pagar ali mesmo, ou então ele vai ter que dar uma boa desculpa para pagar no final. Talvez ele não entenda muito bem e tal. Aí você vem com um segundo argumento. E esse argumento é o seguinte. Olha, quando é pagamento por cartão de crédito, a Uber já está cobrando antecipado do passageiro. Então, na verdade, aqui também é um pagamento antecipado. O mesmo esquema que a Uber faz. E isso é verdade. Quando é pagamento em cartão, a Uber já cobra do passageiro antes mesmo do carro chegar até o passageiro. Então, se a Uber pode fazer, eu imagino que a gente também possa fazer a cobrança, já que o preço é fixo, né? Eu posso fazer a cobrança no início da viagem, a cobrança em dinheiro. Aí, beleza. Beleza, normalmente o cara cede, já acerta, tá? Ou ele vai dar uma boa desculpa para pagar só no final. O que também não é um problema, mas pelo menos você consegue sentir se a pessoa está querendo ser mal intencionada ou se ela vai ser bem intencionada, né? Você já consegue dar uma sentida nisso. Aí você acerta com o passageiro, dá o troco e tudo mais. E aí, depois que faz isso, você fala assim para o passageiro. Olha, chegando lá no destino, se tiver alguma outra pendência com a Uber, a gente acerta lá, então. Aí a pessoa até meio que pode perguntar, ah, mas que tipo de pendência? Ah, é que às vezes... Aí você diz, ah, que às vezes tem umas taxas de cancelamento e tal, que a Uber cobra e tudo mais. Que é para você também não sair do prejuízo, né? E, enfim, isso é tema para outro vídeo, inclusive, né? Você até pode, enfim, reclamar da Uber dizendo que o passageiro não quis pagar taxa e tal, mas isso é tema para outro vídeo. Aí, normalmente, o passageiro diz, ok, tudo bem. E aí, normalmente, né? O cenário normal, você vai chegar lá um pouquinho antes de chegar no destino, faltando 100 metros, você já encerra a corrida, já dá o coletar, já dá o... para ver a telinha verde ali, né? Já vê o valor, confirma que o valor foi o mesmo, a pessoa já desce e já sai. Caso tenha uma taxa, você fala, olha, tem uma taxa de cancelamento aqui, alguma coisa a colar, né? Que precisa ser acertado. Aí você lê ali embaixo o que é. Aí, se tiver algum valor adicional, você cobra do passageiro. O objetivo dessa técnica é antecipar um problema, um problema de pagamento em dinheiro, de calote ou de esquecimento do passageiro que estava fazendo o pagamento em dinheiro. Você, em vez de ter esse problema no final da corrida, você já tem no início da corrida. E assim fica mais fácil de resolver o problema. Porque pode acontecer com o passageiro a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu fui passageiro. Eu não observei a forma de pagamento e acabei chamando o Uber com pagamento em dinheiro, sendo que eu não tinha em mente que era um pagamento em dinheiro. E isso tem acontecido com alguns passageiros também. E aí, você identificando esse problema no início da corrida, você consegue tomar alguma ação corretiva. Como, por exemplo, ah, você aceita cartão de débito, né? Você provavelmente não vai ter a maquininha e tal. E o que alguns motoristas têm feito é parar num posto de gasolina e colocar lá 20 reais de combustível, por exemplo. Alguns motoristas têm usado essa técnica aí para compensar o fato do cara não ter dinheiro. Então, é uma técnica que você poderia utilizar. Ou então, se você identificar isso realmente no início da viagem, você fala para o passageiro, olha, então você vai ter que cancelar a corrida, cancela agora. Eu te deixo aqui mesmo no início da corrida. E aí, você altera o aplicativo para cartão de crédito e chama um outro Uber. Pelo menos você não fez uma corrida e deu o problema 1 no final. Você resolveu o problema antes. Eu tenho visto que alguns motoristas têm tentado resolver esse problema no final da corrida, fornecendo o número da conta bancária para o passageiro e para o passageiro depositar. Entretanto, eu tenho percebido que essa técnica não tem funcionado muito bem. Isso porque o passageiro, às vezes por má intenção ou até por esquecimento, acaba demorando muito tempo para depositar o dinheiro. Às vezes passa mais de uma semana e ele não deposita e o motorista fica naquela dúvida reclamo para o Uber ou espera o pagamento? Reclamo para o Uber ou espera o pagamento? Às vezes não pegou o telefone de contato do passageiro. Então, eu tenho visto que essa técnica não tem funcionado bem. Resolver o problema do calote no final da corrida não tem tido sucesso. Resolver no início da corrida, já confirmando a forma de pagamento, de repente cobrando do passageiro no início da corrida, tem sido mais efetivo do que resolver o problema no final. Então, essa é a dica para você, motorista. Veja que esse vídeo ficou com dica para passageiro e dica para motorista. Beleza? Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho